Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim Este é o meu pão Este é o meu pão Tua verdade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti E eu Perdi só sem Ti Oh, oh, oh E eu Eu nada sou sem Ti Nada sou E eu Perdi só sem Ti Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim Oh, oh, oh E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti Ah, oh, oh, oh E eu Perdi só sem Ti Perdi só sem Ti Oh, 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 oh Perdida estou sem Ti Perdida estou sem Ti Perdida estou sem Ti Oh, 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 oh Diga, Cordeiro Ele foi morto Santo, Santo Ele é Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e adivinou Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei 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 E está vestido Do arco-íris Sonhos de trova Luzes e relâmpago Louvores, honra e glória Força e poder pra sempre Ao único Rei Eternamente Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e adivinou Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Maravilhado Estasiado Eu fico a ouvir Teu nome Jesus, Teu nome é força É fôlego de vida Misteriosa água viva Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e adivinou Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos reis És tudo para mim E eu Te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e adivinou Sim, Senhor Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos reis És tudo para mim E eu Te adorarei Oh, Te adorarei É e adorarei É e adorarei É e adorarei É e adorarei Sopra em mim Sopra em mim Sopra em mim Eu me verei, me verei Onde eu sopre em mim Eu me verei, me verei Onde eu sopre em mim Desperta Desperta, desperta Na minha alma E ressuscita Os ossos, oh Deus Da morte pra vida Por Ti somente Desperta, amigo Fala comigo Fala comigo Palavra de Deus Fala comigo Fala comigo Fala comigo Palavra de Deus Fala comigo Eu me verei, me verei Quando fala comigo Eu me verei, me verei Quando fala comigo Desperta, desperta Na minha alma Ressuscita os ossos, oh Deus Da morte pra vida Por Ti somente Desperta-me Desperta, desperta Na minha alma Ressuscita os ossos, oh Deus Da morte pra vida Por Ti somente Desperta-me Desperta, desperta Desperta Na minha alma Ressuscita os ossos, oh Deus Da morte pra vida Por Ti somente Desperta-me Desperta-me Todos necessitam de um amor perfeito Perdão e compaixão Todos necessitam de um amor perfeito Desperta-me Graça e esperança De um Deus que salva Cristo Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre Toda salvação Jesus A morte Venceu Sobre a morte Venceu Oh 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 Aceitas com os meus medos Falhas e temores Enche o meu viver A minha vida entrega Pra seguir teus passos A ti me rendo Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre, com toda salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre, com toda salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre, com toda salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Sobre a morte venceu Sobre a morte venceu Cristo move as montanhas E tem poder, com toda salvação E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar Venho a ti Me confessar Pra minha alma Descansa Sem tuas mãos Perdido estou Guia-me Por teu amor Ó Senhor De ti preciso Mais e mais Preciso Eu defenso Justo e fiel De ti Eu preciso Estou perdido Encontrarás E onde há graça Tu estás Estás aqui A liberdade Tua vida em mim É santidade Se estás aqui A liberdade Tua vida em mim É santidade Ó Senhor Ó Senhor De ti Preciso Mais e mais Preciso Meu defensor Justo e fiel De ti De ti Eu preciso E quando a tentação surge Que minha vida Cante a ti Se eu não conseguir Mais suportar Teu amor Me guardará Se eu não conseguir Mais suportar Teu amor Teu amor Me guardará Teu amor De ti De ti Eu preciso Ó Senhor De ti Preciso Mais e mais Preciso Meu defensor Justo e fiel De ti Eu preciso Meu defensor Justo e fiel De ti Eu preciso Meu defensor Justo e fiel De ti De ti Eu preciso De ti Eu preciso Nada vai me separar Mesmo se eu Me avalar Teu amor Não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama Sobre mim Teu amor Não falha Não falha Tu és o mesmo Pra sempre Teu amor Não muda Se o choro dura Uma noite Alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho O que temer O que eu sei Que me ama Teu amor Não falha Se o vento é forte E profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor Não falha Não falha Não falha Não falha Jesus difícil É o caminhar Nunca pensei Que eu fosse Alcançar Teu amor Não falha Não, não Não falha Tu és o mesmo Pra sempre Teu amor Não muda Se o choro Dura Uma noite Alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho O que temer O que eu sei Que me ama Teu amor Não falha Tu fazes De tudo Compere para o meu bem Tu fazes De tudo Compere para o meu bem Tu fazes Que tudo Compere para o meu bem Tu fazes Que tudo Compere para o meu bem Tu fazes Que tudo Compere para o meu bem Tu fazes Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho O que temer Porque eu sei que me ama Teu amor Teu amor não falha 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 Assim que eu luto Minhas guerras Assim que eu luto Minhas guerras Assim que eu luto Minhas guerras Parece que estou cercado Mas estou guardado por ti Parece que estou cercado Mas estou guardado por ti Parece que estou cercado Mas estou guardado por ti Parece que estou cercado Guardado por ti Assim que eu luto Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Assim que eu luto minhas guerras 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 Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti E parece que estou cercado, mas estou guardado por ti E parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Assim que eu luto minhas guerras 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 E parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou só por ti Parece que estou Assim que eu luto minhas guerras 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 Amém Uh, sim que eu luto minhas erras Diz-me aqui outra vez Diante de Ti, abro meu coração, meu amor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim Eis-te eu, Senhor, e dizes Palavras de amor e esperanças sem fim Ao sentir o Teu torno Por Tua bondade libertas meu ser No calor deste lugar Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer Te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Dizer que Te amo Dizer que Te amo Dizer que te abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor, e dizes Palavras de amor Palavras de amor e esperanças sem fim Ao sentir o Teu toque Por Tua bondade Me derramar Me derramar Me derramar Dizer que me derramar Dizer que és formoso Dizer que te amo 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 Volta em louvor Se a escuridão me envolve Te direi, Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o Teu nome Bendito é o nome do Senhor Bendito é o Teu glorioso nome Bendito é o Senhor O sol brilha sobre mim Na rotina do meu viver Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor Se a aflição marca o meu andar Mesmo em dor vou Te adorar Bendito é o Senhor Cada venção que derrama Volta em louvor Se a escuridão me envolve Te direi, Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o Teu nome Bendito é o nome do Senhor Bendito é o Teu glorioso nome Bendito é o nome do Senhor Bendito é o Teu nome, nome, nome Bendito é o nome do Senhor Bendito é o Teu glorioso nome Tu traz ó Deus de amor E tomas para Ti Meu coração dirá Bendito é o Teu nome Bendito é o nome do Senhor Bendito é o Teu glorioso nome Bendito é o nome do Senhor Bendito é o Teu nome Aleluia Bendito é o nome do Senhor Bendito é o Teu glorioso nome Bendito é o nome do Senhor Bendito é o Teu nome Oh Bendito é o nome do Senhor Bendito é teu glorioso nome Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome Bendito é o nome do Senhor Bendito é teu glorioso nome A CIDADE NO BRASIL 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 Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, esperando milagres Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, Te adorarei Meu Deus, é um Deus de milagres Um Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é um Deus de milagres Um Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, curando multidão Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, Te adorarei Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és 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 Enxuga as lágrimas Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és 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 A CIDADE NO BRASIL De madrugada eu me achegarei a Ti Minha alma tem sede em Te conhecer Para ver Tua glória e Teu poder Pela manhã Te buscarei De madrugada eu me achegarei a Ti Minha alma tem sede em Te conhecer Para ver Tua glória e Teu poder Meu socorro vem de Ti E na sombra das Tuas asas Eu descansarei Minha alma está pegada a Ti Pois Tua destra Me tem sustentado Pois Tua destra Me tem sustentado O meu socorro vem de Ti E na sombra das Tuas asas Eu descansarei Eu descansarei Me tem sustentado Me tem sustentado Pois Tua destra Me tem sustentado Pois Tua destra Me tem sustentado Me tem sustentado Se tka destra E na sombra das Tuas asas Tem sustentado Isso tem sustentado Eu conheço Que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada. Nem desamparada a sua terra. Não mais a chamarão abandonada. Nem desamparada a sua terra. Pois o Senhor terá prazer em você. Pois o Senhor terá prazer em você. Aleluia! Vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino, Senhor. Não nos calaremos, Senhor. Por amor ao Brasil não nos calaremos, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino. É o que pedimos hoje. Venha! Venha o teu reino. Venha o teu reino. É o que pedimos hoje. Teu canto. Venha o teu reino. Venha o teu reino. É o que pedimos hoje. Venha o teu reino. Venha o teu reino. É o que pedimos hoje. Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Levantai ao portas os Vossas Cabeças Levantai ao portas eternos Levantai ao portas o Brasil E entrará o Rei da Glória Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Cante conosco essa noite Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Sara nossa terra Senhor Sara nossa terra Sara nossa terra É o que perdemos hoje Eu canto Sara nossa terra Sara nossa terra É o que perdemos hoje Cantamos Cantamos Sara nossa terra Sara nossa terra É o que perdemos hoje Cantamos Sara nossa terra Sara nossa terra É o que perdemos hoje Venha o Teu reino Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Se o meu povo que se chama Por meu nome se humilhar E orar e buscar a minha face Se arrepender e andar em meus caminhos Dos céus eu ouvirei Dos céus eu ouvirei Se o meu povo, se o meu povo que se chama Por meu nome se humilhar E orar e buscar a minha face Se arrepender e andar em meus caminhos Dos céus eu ouvirei Dos céus eu ouvirei Venha o teu reino Venha o teu reino É o que pedimos Venha o teu reino É o que pedimos Sara no Senhor Sara a nossa terra Sara a nossa terra É o que pedimos Cantamos Sara a nossa terra Sara a nossa terra É o que pedimos Venha o teu reino Venha o teu reino É o que pedimos É o que pedimos Venha o teu reino Venha o teu reino Venha o teu reino É o que pedimos Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Senhor De norte a sul De leste a oeste Da nossa nação Nós clamamos Nós clamamos Senhor Ponha Senhor Guardas Nos muros do Brasil Ponha Senhor Guardas nos muros Da nossa nação E nos livre Senhor Nos livre Senhor Nos livre Senhor do mal Venha o teu reino Venha o teu reino É o que pedimos Cantamos Venha o teu reino Venha o teu reino É o que pedimos Em nome de Jesus Nós pedimos Em nome de Jesus Venha o teu reino 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 Governo sobre nós Nós somos O teu povo Somos o teu corpo A tua igreja Venha sobre nós Traz-se os teus anjos Envia os teus anjos Quem impedirá O teu agir Quem tentará Alguma coisa Contra os seus eleitos Quem Senhor Quem se levantará Contra a sua autoridade Quem é Deus Como nosso Deus Nós clamamos Somos o teu povo E nós suplicamos Rasgamos O nosso coração Por amor do Brasil Não nos calaremos Não nos aquietaremos Até que a sua glória Até que a chuva Do Senhor Venha sobre nós Venha Senhor Sobre nós Nos livre do mal Nos livre a Senhor Nós oramos Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 O esplendor de um rei Tem majestade e luz Faz a terra se alegrar A terra se alegrar Ele é a prova da luz E as trevas vão fugir Primeiro com sua voz Primeiro com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus Que todos vão de ver Quão grande é o meu Deus Hoje era só te ligar Cordeiro em suas mãos O começo e o fim Começo e o fim Cordeiro em suas mãos Cordeiro em suas mãos Cordeiro em suas mãos Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cordeiro em suas mãos 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 Cantarei com a um grande, é o meu Deus E todos vão de pé Com a um grande, é o meu Deus Com a um grande, é o meu Deus Cantarei com a um grande, é o meu Deus E todos vão de pé Com a um grande, é o meu Deus